Olá, meninas! Sejam bem-vindos aqui ao canal Professora Mais Triste, né? Porque meu irmão faleceu, eu tô gravando esse vídeo pra vocês na quinta-feira. Meu irmão faleceu no domingo, de forma inesperada. Ele infartou. Enfim, mas depois eu gravo o vídeo pra vocês falando um pouquinho disso, porque eu acho que serve como alerta, né? Mas vamos lá. Eu vim aqui pra gravar o vídeo pra vocês e é isso que eu vou fazer. Gravar o vídeo pra deixar pra vocês pra segunda-feira aí, como sempre, né? Tem vídeo já que é aqui no canal. Hoje eu vou tá fazendo a postura sentada, virada pra parede, tá? Porque a gente vai usar a parede como ativação de musculaturas, como procepção. Então, a gente trabalha a parte sensorial das mãos e dos pés, gente, que é extremamente importante. E a gente trabalha os pés aí, tá totalmente ligado com o nosso corpo, tá? Os estudos de ciências vêm avançando. Enfim, o nosso corpo eletor interligado e o trabalho do LPF, o trabalho do hipogressivo, trabalha o nosso corpo de cima a baixo, tá? Fluídos, peridões, faça, que é um tecido conjuntivo que envolve a musculatura do seu corpo todo, que é um tecido aí que estimula a colágeno e a lastina de forma natural. Mas você precisa fazer os treinos do LPF assim certinho, bem certinho as posturas, com o estiramento realmente de toda essa musculatura. Porque se não tem esses espaços, por isso que as posturas todas são importantes, você não faz o trabalho correto e você estaciona e para nos resultados, né? Então, é importante você praticar de forma correta cada postura, tá bom? Eu tenho um programa online, que alguém me treina, que eu hoje chamo já há muito tempo de academia online das mães, onde você aprende passo a passo de cada postura do LPF, do nível 1, 2 e 3, tá bom? E tem os outros treinos, enfim, depois se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu estou deixando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, porque a gente faz toda a parte de musculação em casa, de treinamento, de HIIT, por isso que as alunas conseguem o super resultado, tá bom? A gente vai começar o treino? Eu estou com esses livros aqui na mão, porque tem gente que não consegue sentar do jeito que eu estou aqui, com a perna mais acomodada embaixo, tem gente que acaba sentando assim, e não consegue fazer isso aqui. Senta aqui, não consegue manter a postura alinhada, fica meio curvada, por conta de toda a postura desalinhada. Então, você pode usar três livros aí na tua casa, né? Você pode colocar aqui embaixo para sentar, e quem tem um bloco de exercício de pilates também pode usar o bloco, tá? Eu vou colocar um livro, eu sei que todo mundo tem livro em casa. Então, você vai se posicionar de frente para a parede, tá? Você vai manter as suas pernas cruzadas, fazer uma dor de flexão dos pés, que é isso daqui, puxar um pouquinho o pé para dentro, sem tensionar seus dedos, tá? Puxa aí o bumbum para trás para você sentar com os riscos. Primeiramente, você vai, é uma postura de meditação mesmo, tá? Você vai respirar profundamente e soltar o ar pela boca, sem descer seu tronco, mantendo a coluna reta. Então, pode ficar de frente para a parede mesmo. Puxa o ar no peito, e solta bem devagar pela boca. Inspira, puxando o ar no peito. e solta o ar. Essa é a posição que eu fico para meditar, tá, gente? Coloca a mão aqui e faça as respirações. Puxa o ar no peito, solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Posiciona as suas mãos aqui, ó. Nessa posição lá na parede, tá? Esses dedos aqui, mais ou menos na direção do ombro e esse cotovelo para fora. Coluna reta, empurra a parede para ela e para fora, ao mesmo tempo, cresce. Inspira, solta o ar. Crescendo. Inspira, solta o ar. Inspira pelo peito. Solta devagar. Pronto, a boca e o nariz. Abra as costelas devagar. Esqueci até de tirar a brusa, né? Inspira. E solta. Inspira pelo peito. Solta o ar. Inspira pelo peito. Solta o ar. Inspira mais uma vez. Solta devagar. Pronto, a boca e o nariz. Abra as costelas lentamente. Respira. Puxa o ar. E na exalação, você vai virar a sua mão para fora. Empurra ela para fora e cresce. Inspira. Solta o ar. Ah! E na exalação, você vai virar a sua mão para fora. Inspira. Inspira. Solta devagar. Inspira pelo peito. Solta o ar. Solta a boca e o nariz. Abre as costelas e vira as palmas da mão para dentro. Solta. Inspira. Observa mais uma vez. Eloire. E, na exalação, você vai vir uma mão. Ha! Ha! Empurra a sua mão para fora. Ombro longe da aleia. Inspira pelo peito. Ha! Ha! Solta o ar. Ha! Ha! a boca e o nariz, abre as costelas. Puxa o ar exato, voltando. Inspira, solta o ar subindo o outro braço, ombro longe da orelha, inspira, solta o ar, tranca o boca e o nariz, abre as costelas. Puxa o ar e retorna, vai descruzar a perna e vai arrastar o bumbum para trás. Inspira, solta o ar, vai descruzando a perna, vai tirar o bumbum, se não tiver só, arrastando, 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 mantém seu pé conectado lá na parede, eu tomei a barrigudinha mesmo, gente, que eu to comendo bem errado esses dias. Empurra, cresce e abre os braços. Inspira, solta o ar, respeita a mão na coxa. Empurra, inspira, solta o ar, tranca o boca e o nariz, abre as costelas devagar. Puxa o ar e na exalação sobra, abre espaço. Inspira, solta o ar. Mais uma, inspira, solta, solta o ar. Solta o ar, tranca o boca e o nariz, abre as costelas. Puxa o ar e na exalação sobe. Abre espaço. Abre espaço dos ombros aqui, mantendo o cotovelo à frente. Inspira pelo peito, crescendo, solta o ar. Inspira, solta devagar, tranca o boca e o nariz, abre as costelas. Inspirou e relaxou. Aí, virou para frente, cruza a perna. Relaxa aqui, ó. Deixa a sua coluna reta, vem um pouco à frente, ó. Dá uma pulgada aqui nas costas. Eu falei que eu to comendo errado, gente, porque desmonta a gente inteira, né? Então, a gente fica com ansiedade, fica nervosa, fica... Tô procurando tudo se vai comer essa semana. Pra acho que dá uma acalmada aqui no meu coração, não sei. Retorna. Aí, puxa aqui, ó. Tenta aí mantendo aqui alongado sempre, conforme você vai fazendo. Essa era uma postura que eu tinha muita dificuldade de fazer. Eu não conseguia manter minha postura alinhada e eu não conseguia fazer vácuo nessa postura, né? Meu quadril um pouquinho sempre pra frente. Eu puxando, eu fui alinhando a minha postura e fui treinando, mesmo que eu não gostava de fazer essa, porque eu não conseguia fazer direito e dar um desconforto nas costas. Mesmo que você não consiga fazer, você vai fazendo aquela postura que você tem mais dificuldade, vai fazendo devagar, que você vai conseguir fazer, tá? Como eu consigo agora, consigo fazer vácuo de forma profunda, tá? Então, você também vai conseguir com constância nos treinos aí, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe uma curtida pra mim aí e deixe um comentário nesse vídeo, tá bom? Até a próxima. Beijo, meninas!